Aqui, o sistema é diferenciado. Carreta Nocaut Carreta Nocaut Do Nocaut Carreta Nocaut Do Lucão Bom do Brasil pra dançar A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal It must be love But it's all now Mas eu quero de novo Corro. O meu desejo Carreta Nocaut Quando eu não tão, Tem Mare Carreta無弊 Quando eu nãoER Me toure Que sarei dentro de Tobe eo lancho Icol Цnez Ipoderar Die mar No lacreto Mam putaimin allein Carreta Knockout, Ilha Soutelha, São Paulo Aqui tem som alto e de qualidade Carreta Knockout Carreta Knockout Carreta Knockout Carreta Knockout Autovalantes Tarampes Carreta Knockout Carreta Knockout Carreta Knockout Carreta Knockout Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Autofalantes 40 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 Autofalantes 40